Eu quero você pra amar o resto da minha vida Meu HC, quero que tudo Exclusividade, GF em Bucadês Em direção ao Pegar tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Em dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Essa é a Serecha do HC 5.0 Ao vivo pela primeira vez no Labão Fechando a festa, meu filho Fica aqui, Fica aqui, Fica aqui Fica aqui, Fica aqui Fica aqui, Fica aqui, Fica aqui, Fica aqui Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Valia nada Eu era o mala dos botamalas Disparador de alave, abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mundo esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso É o HC pela primeira vez no mapão, meu filho Que na guia tá Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era o mala dos botamalas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mundo esse cara Eu era o mala dos botamalas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mundo esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso É o HC E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Sai Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não desistir O repertório que tá na boca da galera Eu sou Heitor Costa Apaixonando seu coração Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha Por não resistir Alô cachinhos É nóis Vó O nosso lance é livre Minha filha Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Cê não me cobra Não te cobra E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade Gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Cê gravou seu espaço O nosso lance Só lembra do nosso lance é livre O foda é que é isso que me prende Tira minha vontade Só lembra do nosso lance é livre É o homem dos porta-malas Meu filho Você é do sigilo E o HC é como me quer Vou te confessar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Cê gravou seu espaço O nosso lance é livre O foda é que é isso que me prende Tira minha vontade Só lembra do nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembra do nosso lance é livre É a serécia do HC 4.0 ao vivo E as cores É sucesso E as cores De pegar a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro do tudo Quer ser meu pai Procure entender Por quê? Eu sem você já não vou Nem seguir o lado Sonha! Sou a galera do Labão que tem fé em Deus comigo Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Aqui a sofrência é garantida Eu sou Heitor Costa Pai, senhora do seu coração Pra bater, pra bater no paredão Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender Por quê? Eu sem você já não vou Nem sei voar Joga baixinho minha banda Eu sou o pássaro noturno Eu quero saber se alguém aqui no Labão quer ser meu pai É pra tomar cachaça e a qualidade dos seus paregões É o HC Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Já foi segura Muito boa noite toda a galera massa de Labão E toda a região que tá marcando presença Maior satisfação, tá pela primeira vez aqui nessa cidade maravilhosa Tocando o repertório que tá na boca da galera Passando pra mandar um abração pro meu prefeito Márcio Minha primeira dama, Ionara E toda a galera massa que tá marcando presença São 39 anos do Labão Puxa 10 Puxa 10 É o HC Era tudo que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais ó Só um story meu Beijando outras voces Nas minhas lancadas Meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Se áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ser outra Me beijando Do jeito que a galera gosta Eu sou o Heitor Costa Fechando a festa do Labão, meu filho É o HC Só um story meu Beijando outras boas Nas minhas noitadas Nas minhas noitadas O meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Que não aguenta mais ser outra me beijando Já imaginou se vaza Se áudio teu chorando Que não aguenta mais ser outra me beijando Que não aguenta mais ser outra me beijando O reino do zero Do repertório de mais de 25 milhões Ao vivo pela primeira vez No Labão, meu filho 39 anos Para a emancipação política Para tomar cajaça Minha filha, se você não quer Tem quem queira Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica Só pra me assombrar O que vou mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é na manjo na fila Torcendo pra gente não brinhar É a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a água mora Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra pôr Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra pôr Oh, porra nenhuma Alô, ama pra pôr É sucesso, a gente toca E como mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é na manjo na fila Torcendo pra gente não brinhar É a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a água mora Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nem o tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra pôr Oh, porra nenhuma Se não quer nada sério Eu insero E aí, seu porra, tá de boa Oh, ama pra pôr Oh, porra nenhuma É sucesso, a gente toca, meu filho Que é um atrás da outra Sem enrolação e sem tirar de dentro Pronto? Vai! Você é a serédita do HC 6.0 Repertório novo Joga Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Vem Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi esse tipo de Nós somos dois tristes E no carceirão E no carceirão Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Tá feliz Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga É repertório novo Certo, gosta, apaixonando seu coração Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado, meu filho Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, gente já de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu É repertório novo Ah, filho da pé Pega aí pra mim, por favor, meu nego É sucesso, meu filho A gente toca Tamo junto, filho da pé Aí sim, gostei do boné Essa porra Essa música é pra todos os fiéis do Japão Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Não tava escondido Te avisei Que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Eu posso estar no ambiente errado Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Parase querendo A noite inteira Que eu sou fiel Essa anúncia aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o Eitor Costa É nóis Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Tá parecendo o Donald Não tava escondido Te avisei Que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Parase querendo A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar no ambiente errado Parase querendo A noite inteira Que eu sou fiel Essa é a seresta do HC Falou Esvalde Falou Renilza É nóis A pior coisa da vida É a gente amar alguém Que já é de outra pessoa Eu sou o Eitor Costa Apaixonando seu coração Pela primeira vez No lapão É sucesso Enquanto eu pago a cota do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado E você deixou seu quarto Com o celular na mão Olhar de arrependida Só no contato amor Foram 12 mensais Cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nem o roxo Pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Dá um beijo rápido e me fala adeus Sai da minha vida cantando Me deu Me deu Me deu Pro outro E eu fingindo costume Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Sai da minha vida cantando Pneu Eu tô no pátio Eu tô no pátio Sou louco Louco, 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 louco Coração aqui nu Por um ódio E eu fingir Costume Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes É sucesso a gente toca Isso é o Heitor Costa Ao vivo No Lapão Um abração pra toda a galera Passe de descer A galera de João Dourado A galera de Cedal A galera de Cedal Arojuro Capeta E a dose Puxa aí a 10 Puxa aí a 10 Certo Costa Apaixonante Seu coração Pensa aí do jeito Que você quiser Meu amor E meu amor Se eu te perder Pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei Salvador No céu Ei rapaz Tá mostrando Ei rapaz Tá mostrando Campo lugar Seu coração Pra pilotar Só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso Faz amor Já foi Já foi Epa Vai Beleza Quem ganhou Galera Pâmela Dá uma voltinha Pâmela Quem gostou Da Pâmela Quem gostou Da Itamara Eita Tá muito empatado Esse negócio Tá não Vai de novo A 10 Faz Faz almoço Cuidadoso E amoroso Precioso Lava a louça Apaga Até o show Até o show Jogando Jogando Para as duas E Cachinho E Cachinho Vai dançar Comigo Agora Fechou Muito obrigado Vocês duas Que papai do céu Posso abençoar Muito obrigado É só uma resenha Eita São João Bom Achei É nóis E agora Cachinhos Faz a dancinha Eu quero ver Cachinho Dançando Com o HC Agora Faz A dancinha Comigo Você faz Puxa 10 Vai Faz almoço Cuidado Lava a louça Apaga Acende o meu fundo É sucesso Aqui no Balancinho Tamo junto Coisa mais linda Tem que respeitar O cabelo E aí mamãe Como é que é Pra cuidar desse cabelo Dá trabalho Dá Então vou dar um boné Não sei se ele vai usar Ou se é você Mas eu vou entregar Aqui a ele agora Tudo certo Muito obrigado Valeu Ajuda aqui É a madrinha Também quer dançar? É muita criançada Que gosta de dançar Dancendo o HC Fechou? Bora aqui Eu quero ver Se você sabe também Vai Faz almoço Atencioso Amoroso Um bonoso Meu corpo todo Traz a cerveja Depois entra de novo Lá balança Apaga Acende o meu fogo Jogando Fechou? Cadê o outro boné? Tem aí outro boné? Fechou? Tem outro aí? Tudo nosso Galera maior satisfação De saber que as crianças Abraçam O trabalho O meu trabalho Tamo junto tio Só tem esse rosa aí Mas o rosa é charmoso É vaqueiro E eu gostei da docinha Tudo nosso Puxa 10 Minha filha Eu só te trocaria Se fosse por você Reza Vai Esloca Onde cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava Errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um brinde ou um áudio Qualquer coisa que alimenta A paranoia da cabeça Se o venta Deixa de besteira Eu só trocaria Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesa medida Mesas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Repertório novo Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Tamo junto tio É nóis Vai Show Se o venta Deixa de besteira Eu só te trocaria Eu só trocaria Eu só trocaria Você por outra maluca Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesas medidas Mesas curvas Resumindo Resumindo Aê Só te trocaria Por outra de você Seu HC Fechando a festa De 39 anos Do lapão Resumindo Faechando a festa Com o olhar desconfiado, tão inocente Já foi doente naquela mulher Se agora ela deve tá olhando de lado Não sentar sabendo o presente e o passado Começando de um assunto que ela já sabe qual é E ser meu único abenço Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz, faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Cuida bem dela Com a graça que repare, tá longe meu amor Foi por um triz Foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz É sucesso a gente toca meu filho Aqui na cuida No camarim meu amor, tá longe bebê É sucesso a gente toca Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o peso, sem o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quem saber eu tô arrependido Porque não falei do seu E das razes de amor que eu não Então se comentou Sentimento proibido até parece você Quem saber eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas tão fazendo Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas tão fazendo Tão sozinha Ai, 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 boca minha Gustavo na viola É sucesso A gente toca meu filho É o HC Te amo, mas não quero Nem ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre E eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre de encontrar você de novo Te amo, mas se vai fugir Te amo, mas se vai fugir Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar, mas se vai fugir Não posso voltar Deus me livre, mas se vai fugir Dizem que os olhos Dizem que os olhos são como isso Você não se vai fugir Você não é tão diferente Eu soube, mas se vai fugir Ciumes, ciumes Ciumes, ciumes Que eu estou chegando pra te amar Coloca Coloca aquela roupa Minha filha Minha filha Cuidado que eu te supero Minha filha, cuidado que eu te supero É pra tomar cajaça ao vivo Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Nós terminamos já mais vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pronto de correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde Daqui a pouco sua cabeça esfria Correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor É sucesso, a gente toca Último show da semana Amanhã tem Barra de São Miguel em Alagoas E lê 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 E lê 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 Repertório novo Alô, Laís Para de me te olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda calmo e esbaixa pela casa Passarei de te encontrar o que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um povo em não te assumir? Que as redades correrão pra vir longe de mim Nós hoje, amigos, viramos inimigos Inevitavelmente Não te verão, não te verão para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo As redades me contaram o que cê escondeu Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sanfique? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos pés, os pés no chão Quando te vejo eu sinto Eu tô feito tua intenção Tô defendendo o seu, fazendo acontecer Credito em Deus, esse é meu jeito de viver As coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Que a planta vira, sabe, ela não gasta E conta, paco, quantas histórias no carro Não está me bebendo Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sanfique? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Seu Heitor Costa, no último show da semana Ao vivo no La Pan Ao vivo! Ao vivo! Olha aí, galera Vou estar me despedindo de todos vocês Nessa noite maravilhosa de domingo Que Papai do Céu possa abençoar cada um E passando por agradecer meu prefeito Márcio E todos os organizadores dessa festa maravilhosa Parabéns pra polícia militar Mantendo a segurança do Lapão É tudo nosso Que papai do céu possa abençoar cada um de vocês E levar todos com segurança pra casa Um bom trabalho amanhã pra quem vai trabalhar Um bom estudo pra quem vai estudar E um bom descanso pra quem não vai fazer nada Puxa 10 Não lembra de mim que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais volta Só o story meu Beijando outras outras O meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Aí tá gostoso esse beijo Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se passar Se há de um teu chorando Muito obrigado Toda a galera massa do Lapão E toda a região que marcou presença Nessa noite de domingo maravilhosa Até a próxima Com certeza E com cerveja Muito obrigado Meu prefeito Márcio Dois organizadores Dessa festa maravilhosa Esse foi o HC do Lapão Último show da semana 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 A CIDADE NO BRASIL